O Brasil está pronto para ter a sua primeira presidenta da vestir de volta! Sonhar é um direito, sonhar é um privilégio. Para isso é o carinhão de educação, a universidade, as escolas, a política. E preparamos este Brasil, que é LGBT fóbico, para que ele tenha sim uma presidenta da vestir. LGBT fóbico!